Em antes de fazer a cama, eu deito-me nela, tiro as cuecas e enrolo-me tuada no lugar do seu Filipe a sentir o cheirinho dele, deitada mesmo em cima da mancha de suor que ele deixa sempre da manhã, calma-te da mulherzinha, Jesus, eu quase que tenho netos. No lado dela parece que nem dormiu lá ninguém, aquele cadáver do caralho, deve cagar diamantes, toda lavadinha de manhã, olá Lisete, tudo bem, bom dia, tudo impecável, mas deixe-me a banheira cheia de cabelos, deve estar com onda a fazer uma camisola. Lisete, faça-me a suor, Lisete, faça-me o cumbia para logo ano é, eu é que ando a trabalhar e depois é lá que eu come, fodi. Eu que apanho aqui o seu Filipe qualquer dia sozinho, só eu e o patrão, a ver se eu não cozinho o braço, Filipe, cozinho o braço, Filipe, cozinho o braço, Filipe. Não sei o que é que aquela mãe tem, mas eu fui maluca, a primeira vez que ele me disse bom dia, quase que mexava nas cuecas, Que tu é da tremera, parece que tem a bichinha cá em baixo a fazer sapateado. Todo grande e poludo, parece um urso, só queria que ela não rasgasse, tu é da de cima a baixo, aquilo que com um boi de beias me esparramasse, tu é de Jesus, a festa da espuma. E tal nós dois, numa banheira de espuma, seu Filipe, pode ser o corpo quente, quer que possa ser uma rebente, sem piedade nenhuma, seu Filipe. Estou aqui a lavar o chão, mas estou a viajar, eu e o Filipe, estamos os dois numa casa de madeira, em frente ao mar, com as ondas a bater, a bater, a bater, a bater, a bater também, a esganar-me por trás com toda a força, E eu me esgana amor, me esgana, me machuca, escreve o que eu te digo, ela vai ser meu, ela não me devia ter posto a passar as cuecas dela a ferro, Sou cão pisteiro, eu já sentei o cheiro, agora só reparo quando eu estiver na boca.